A DJI apresentou oficialmente a sua nova linha de estabilizadores Gimbals para câmeras profissionais, o RS3 e 3 Pro, que foram revelados durante o evento da fabricante chinesa com recurso que garante 20% mais eficiência de estabilização, além disso acompanhando seu kit inédito de transmissão de vídeo sem fio de longo alcance. O RS3 se abstém de recursos inéditos avançados, como seu novo design com trave e desbloqueio automático de eixos, dispensando a configuração manual e permitindo que os usuários iniciem as gravações de vídeo em questão de segundos. Compacto DJI RS3 pode ser conectado à câmera através de Bluetooth para iniciar gravações através de controles em sua tela OLED de 1,8 polegadas, além de ser sensível ao toque que aposenta o painel monocromático e pouco funcional do RS-C2. As câmeras emparelhadas são memorizadas e reconectadas automaticamente após o primeiro uso. O novo modelo herda a tecnologia Super Smooth, da geração anterior para aumentar o toque de estabilizador e atenuar movimentos residuais com eficiência extrema, mesmo em cenários de movimento rápido ou quando lentes focais equivalem a 100mm são usadas. Outra novidade é o gimbal mode switch, que permite a rápida alternância entre os modos pan-follow, pan, tilt-follow e FPV. Esses modos permitem que determinados eixos do gimbal sejam travados para que somente rotações específicas sejam permitidas. Pesando apenas 1,3 kg, esse modelo segue capaz de suportar câmeras de até 3 kg. O RS-C3 perde em autonomia, mas não deixa de impressionar. Sua bateria removeu promete duração de até 12 horas e pode ser recarregada sem estar conectado ao estabilizador. A nova geração suporta carregamento rápido de 18 watts. Já para aqueles que buscam a solução mais avançada, o RS-C3 Pro possui o mesmo recurso do RS-C3, mas adiciona suporta câmeras de até 4,5 kg. E um recurso interessante herdado da câmera Rune 4D, o foco automático através do sensor LiDAR. Isso permite que o gimbal utilize laser para estimar a profundidade de cenas com precisão, mesmo em lentes com foco manual. O DJI LiDAR Ranger Finder, como foi batizado a tecnologia, é combinado ao Active Track Pro, para rastrear e manter o foco fixado em um objeto específico. Além disso, há uma nova geração do RS Focus Motor, que fornece toque 3 vezes mais forte em relação ao motor do RS-C2, ao mesmo tempo que reduz o ruído em 50%. Já o DJI Transmission é um conjunto de tecnologia para transmissão de vídeo da fabricante, que permite o controle e monitoramento de gravações em câmeras emparelhadas ao RS-C3 Pro, com transmissões em tempo real e distância de até 6 km com resolução Full HD a 60 fps. O conjunto inclui ainda o transmissor que deve ser posicionado sobre o equipamento desejado e um monitor de 7 polegadas com tela de 1500 nits, quatro antenas de longo alcance que operam nas faixas de 2,4 GHz e 5,8 GHz. O monitor ainda oferece também funções para controlar as gravações, como mudança de foco, detecção de ruído e diversos outros recursos que beneficiarão os cineastras. O DJI RS-C3 e RS-C3 Pro já estão disponíveis nos Estados Unidos com opções Combo. O RS-C3 Combo adiciona um suporte extra, um motor de foco, uma bolsa de transporte e outros acessórios, enquanto a versão Pro Combo conta com a placa extra de liberação rápida, um suporte para celular e um transmissor de imagem Rony. O DJI RS-C3 está custando US$ 549, cerca de US$ 2.799. Já o RS-C3 Combo está custando US$ 719, cerca de US$ 3.669. E a versão Pro está custando US$ 869, cerca de US$ 4.500 em conversão direta. E a versão RS-C3 Pro Combo está custando US$ 1.099, cerca de US$ 5.599. Além disso, o DJI Transmissão será disponibilizado no mês de setembro com preço sugerido de US$ 2.499, cerca de US$ 12.700. Os transmissores e o monitor podem ser comprados separadamente por US$ 1.699, cerca de US$ 8.700. E US$ 1.099, cerca de US$ 5.699. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E aí E aí E aí